Como é bom a gente conhecer belas histórias, histórias hoje especiais vindas da China. E para falar um pouquinho mais sobre esse país desafiador, nós temos em nossos estúdios aqui a presença da Elisa. Esse é o nome dela no português, mas na verdade o seu nome, Elisa, em chinês é? É, Liao Rong. Liao Rong, tá bom. Elisa, seja... Falo bem. A Elisa está há quanto tempo aqui no Brasil, Elisa? Oito meses. Oito meses. Olha, eu acho que em oito meses eu não saberia falar o chinês como você fala português. Você aprendeu bastante aí, né? Não, chinês é muito fácil. É fácil o chinês? O português é muito difícil. Realmente, o português é muito difícil. Mas é bom ter você com a gente aqui. Elisa, você veio para o Brasil para quê? Qual o objetivo que você veio aqui para o Brasil? Eu vim para cá por causa do novo tempo. E por causa do desenvolvimento do evangelho do sul, do América do Sul. Sim. Porque quando eu estava na China, eu ouvi dizer que o novo tempo é muito forte, muito grande, e tem 500 funcionários. Então, para mim, na época, meu sonho era dar uma olhada ao novo tempo. Sim. Eu trabalhava com comunicação da China há sete anos. Na Hope Channel China, né? Na TV Novo Tempo da China. Sim. E você percebeu grandes diferenças na China, no Brasil, em comparação com a China, Elisa? Ah, muito difícil. A cultura é muito difícil. Não é difícil, é diferente. É muito diferente. Por exemplo, a forma de cumprimentar é muito diferente. Vocês se inclinam mais? Sim. Na China, a gente sempre cumprimenta com mal. Olá, pastor. Sim, mas quando eu venho para cá, o brasileiro é muito simpático, muito... Ele abraça, né? Sim, abraça e beijo, sim. Primeiro, eu não me acostumei, mas agora eu gosto disso. Você é quase uma brasileira já nesse aspecto, né? Olha, tem uma coisa muito interessante. É, na semana passada, eu encontrei meus amigos da Coreia. Coreia? Da Coreia. Da Coreia, sim. E quando eu cumprimentei elas, eu esqueci, porque na China, Coreia, sempre isso. Eu mandei um abraço e beijo. É muito estranho. Acharam estranho aquilo, né? Sim, estranho. Isso é muito diferente. E você está fazendo o que aqui hoje? Você passou um mês a Novo Tempo com a gente, no mês de julho, fez estágio aqui na Novo Tempo, né? Passou um estágio com a gente, mas você está estudando no Brasil, né? Sim. O que você está fazendo aqui no Brasil hoje? Agora estou fazendo rádio e TV do Unasb, mas continuo a aprender português também. Vamos conhecer um pouquinho da China, então? Como que é a Igreja Adventista na China e quantas igrejas tem lá também, no país? Na China, a Igreja Adventista, mais ou menos, só tem 4 mil igrejas. E a Adventista só tem 450 mil. A gente fala assim, ah, é pouco. Mas para a gente, nossa, é bastante gente. Mas para a realidade da China, de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? Sim, é verdade. Por exemplo, a gente estava conversando, eu e a Elisa aqui. A Elisa, ela tinha um programa lá na internet, na China, na Igreja Adventista. Então, todas as igrejas que ela vai lá, que ela ia, ela era bem conhecida. Como a Glaucia é uma jovem que apresenta o caixa de música aqui, ela vai nas igrejas, as pessoas reconhecem. A Elisa era muito reconhecida também nas Igrejas Adventistas na China. E tudo isso foi muito diferente ao vir para cá. Você teve que deixar tudo isso e realmente se envolver com o Brasil. Quais são os desafios para pregar na China, Elisa? O que tem de dificuldade lá? Na China, para o governo, respeita cada um de religião. E a gente tem liberdade de fé, tem liberdade de expressão, mas não pode, não permite os estrangeiros brigarem na igreja. Não pode. Bom, Elisa, a gente fica muito feliz de você ter aceito esse desafio de vir para o Brasil. Foi bem interessante a história dela. Ela contando, a gente conversou em muitos momentos, tivemos a oportunidade de conversar juntos. Ela contou que ela pediu para Deus para conhecer uma igreja, a igreja que representasse a Deus. Deus conduziu. O pastor fez o desafio para ela vir para o Brasil. E você vai passar quantos anos aqui no Brasil para se preparar, Elisa? Eu vou ficar quatro anos. Quatro anos. E depois eu vou voltar para a China. Depois ela volta para a China, preparada ainda mais depois de ter feito rádio, TV, estágio aqui na Novo Tempo, para pregar o Evangelho lá. Elisa, muito obrigado. Que o período que você passar aqui no Brasil, você possa ser bem acolhida e volte para lá cumprindo a missão que Deus tem para você. Um dia, lá no céu, nós todos vamos falar a mesma língua. Eu não vou precisar aprender o chinês, que é um desafio. E a gente vai falar, com certeza, uma língua só, unidos a Deus. Que Deus te abençoe, tá? Obrigada. Até mais. A gente agora vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem mais histórias do evangelismo na China. Um grande desafio. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.